Música Nós lançamos nas redes sociais uma promoção imperdível para as morenas que queriam ficar iluminadas, né, Xi? Isso, Érica, vamos iluminar uma morena hoje, porque elas também têm vontade de dar umas mechas, de dar uma iluminada no rosto, né? Então acho que isso fica muito legal. A Jess selecionada já está aqui com a gente, a Jéssica, que é morena, a gente vai manter, né, Xi? Essa ideia, como você falou, só fazer essa iluminação, que é o brown hair. Certo, isso mesmo, Érica. Ela já tem alguma coisa assim, ó, já, né, levemente marrom, mais claro, mas aqui, ó, a parte da frente dela eu achei que está muito escuro. Então vamos fazer, vamos dar um, né, vamos acompanhar, vamos acompanhar esse, já o que ela tem aqui na parte de trás, né, para poder... Dar mais uma valorizada. Isso, uma iluminada aqui no rosto dela. É isso, é legal, por quê? Para aquelas morenas que não querem deixar a sua característica, a sua personalidade, a técnica do brown hair. Isso mesmo, o brown hair está aí com tudo. Legal. Está preparada, Jéssica? Estou. Então vamos lá, daqui a pouquinho vocês conferem o resultado. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá para você. Eu sou tão bom, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom em você. Eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom. Gente, olha o arraso, Jéssica Mendes, toda iluminada. Ficou lindo, né, Erika? É uma morena, sem fugir do morena, né? Então ele ficou assim, muito sutil, ficou delicado, a morena. É verdade. Na verdade, isso é indicado para quem quer apenas uma mudança natural, né, Chi? Isso, Erika, isso é uma coisa assim, é uma coloração que está suzando muito, não foi usado descolorante, foi usado a própria coloração, né? Foi com, foi, né? Então agride menos o cabelo. Muito menos, né? Então ele fica saudável. Ele está brilhoso. Tem, isso mesmo. Então ele dá toda a leveza, continuou, né, com o cabelo gostoso. Então ficou muito, ficou muito delicado, assim, suave, né? O moreno suave. Ficou lindo, iluminado. E sem contar também que as mulheres ganham tempo no salão, né? Porque essa mudança é bem mais rápida. Ai, sim, né? É o tempo da ação da coloração, né? Então é entre 45 a 50 e... Uma hora, digamos assim, de coloração. Muito rápido. Olha só. Então para as morenas que estão querendo dar uma mudança no visual, mas de forma natural, blonde hair indicado, né, Chi? Isso, blonde hair, gente. Vamos agendar um horário às morenas, né? Para a gente fazer o cabelo top. Adorei, Jéssica. Conta para a gente o que achou do resultado. Eu amei, né? Estou me sentindo linda e não perdi minha identidade. Isso aí, não perde a identidade. Está divando. Estou linda. Adorei. É tão bom, né, Chi? Deixar as mulheres com autoestima lá em cima. Isso mesmo, né? Elas... Porque, na verdade, é isso que ela diz, né? Não perder a identidade. Então é isso que elas buscam. As morenas, quando fazem uma mudança radical, elas se assustam. Então, assim, não. Ela continua morena, mas uma morena gostosa, uma morena suave, delicada, né? Verdade. Adorei o blonde hair. Então, para as mulheres que curtiram, vamos convidar, né, Chi, para todas virem para cá. Isso mesmo, gente. Estamos aqui na rua 7 de setembro, 373. Agendando o seu horário aí, ó. 3, 2, 2, 3, 3, 5, 2, 6. Então, está certo, gente. Está dado o nosso recadinho para as morenas de plantão. Agendando o horário aqui na Chi. Endereço da beleza está aqui na tela. Tchau, 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 tchau.